Milagre em nome de Jesus, graça de Deus, do Espírito Santo te enchia de luz. Ó Frei Damião, de Deus grande graça, o povo te abraça, o povo te quer. Da Itália vim este, tua pátria querida, pra estar no Nordeste, em defesa da fé. Linho de eternas saudades e recordações, agora no Impírio, morada dos justos, santo das missões. Dá o Cristo amado, que acaba entre os homens, tantas divisões. Reina, amor e paz, nas nossas famílias, em nossos corações. Ó Frei Damião, de Deus grande graça, o povo te abraça, o povo te quer. Da Itália vim este, tua pátria querida, pra estar no Nordeste, em defesa da fé. Ele está no meio de nós. Amém. Amém. Cheio de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe. Mãe, venha o seguro do somo bem. Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe. Venha o seguro do somo bem. Maria é bela, mimosa flor, nossa esperança e o nosso amor. Maria é bela, mimosa flor, nossa esperança e o nosso amor. Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe. Venha o seguro do somo bem. Dá-nos a benção, ó Virgem Mãe. Venha o seguro do somo bem. Viva! Viva! Viva!